Vamos todos falar com o nosso irmão A paz do senhor, deputado A paz do senhor, pastor Franco Deputado, o senhor passa na rua, o pessoal deve pensar Lá vai o homem que luta por emprego e renda no Amazonas, né? Nessa questão da atividade econômica e de gerar trabalho e renda e regulamentar a profissão, nós temos um trabalho muito importante Por exemplo, apresentei uma PEC para poder prorrogar a Zona Franca que foi prorrogada até 2023 Apresentei uma PEC para perpetuar a Zona Franca de Manaus Apresentei um projeto de lei para regulamentar a profissão dos mototaxistas Acompanhei a regulamentação da profissão dos turismólogos E também apresentei um projeto que regulamentou e vai regulamentar, na verdade, que está em curso de aprovação a atividade do marketing multinível no país Parabéns, deputado, e a paz do senhor A paz do senhor, pastor Franco A paz do senhor A paz do senhor